Simba! Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Eu dei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Simba! Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Toma em coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ver isso pra vocês Eu quero ver isso pra vocês Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego 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 Eu te pego Felipe, Freedom, Freedom, Freedom,する M$%%ầ%ob Grenada